Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar desse negócio da decisão do Haaland, que é um assunto muito legal. Eu vou explicar o porquê. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torne um membro, belezinha? Cara, sabe porquê eu gosto desse assunto? Porque é um assunto que aflora algumas nárnias aqui do pessoal do Brasil. Sabe porquê? Quando o Haaland escolheu ir pro Manchester City, muito assim, nossa, vai pra esse time pequeno. É do brasileiro, o brasileiro não gosta. Nada que faz sucesso. Cara, quer queira você ou não, hoje o Manchester City é um exemplo de sucesso. Era o time que era o segundo time da cidade. Nada foi comprado, obviamente, por razões do Sport Washington e tudo mais. Mas foi comprado, hoje é um exemplo de gestão, é um know-how em como fazer futebol, em como criar talentos, em como ter um time muito forte, um elenco muito forte, e nem é a maior folha salarial da Inglaterra. Tem noção? Hoje o City tá abaixo do United e do Chelsea. Hoje o City é um time relevante. Se você não quer chamar de time grande, pequeno, isso é problema seu e picuinha sua, porque o brasileiro não gosta de nada que faz sucesso. Mas hoje o Manchester City é uma potência da Europa. Não tem como... Não tem como discordar disso. O Manchester City é uma potência da Europa. E a decisão do Haaland de ir pra lá é o que eu sempre falo. É o time da coisa. Muito de transferência, mercado da bola, principalmente internacional, é time, é encaixe, é a certeza de você ter minutos. O pessoal fala, pô, eu devia ir pro Real Madrid, sei o que lá, e ser titular. Mano, como é que você vai bancar o cara que foi bola de ouro? Não existe, cara. Outra narrativa que se tem é com o pessoal aquela coisa. Ele vê que... Aquela coisa. Ah, pra mim o City é pequeno, o Real Madrid é grande. Na cabeça dele já tem aquela ideia, aquela bobagem na cabeça dele, enraizada. Ou seja, ele precisa fazer o quê? Inventar outras teorias pra a ideia dele continuar na cabeça dele sendo a certa. Então o que ele fala? Ah, o Real Madrid não tentou o Haaland como tentou o Mbappé. Tentou, irmão. Tentou pra caralho. O problema foi que o time não era o certo. Eu até acho que um dia o Haaland vai jogar no Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid vai tentar ele daqui dois anos mais. Eu acho que vai tentar ele. Ele tem uma multa contratual pelo City, né? Que tira ele, parece que aciona depois de um ou dois anos no City. Mas, cara, o time não era o certo. Como é que você vai bancar o cara que ganhou uma bola de ouro e que vinha jogando muita bola que era o Benzema? Então, não existe. O Real Madrid tentou. Tentou ele. Tava na mesa. Eu falei o que o Fabrício Romano falou. As propostas de Real Madrid, Manchester City, é praticamente a mesma coisa do termo financeiro. Não muda. O Fabrício Romano falava na época. Aí, ó, a agente do Haaland, a Rafaela Pimenta, que foi quem assumiu os negócios do Raiola. Ó, a escolha do Haaland para se juntar ao Manchester City foi, primeiro e mais importante, uma decisão técnica. Decisão técnica. Ele seria titular, absoluto. Aí, ó, quando o Guardiola e o City deu garantias que iriam usar ele no campo, as negociações avançaram. O precedente do Ibrahimovic não pesou, né? Porque o Ibrahimovic na mão do Guardiola não deu muito certo. Mas, enfim, foi isso. Técnica, time, o Manchester City precisava do 9. e ele queria ir por... Ele queria se desafiar a ir para um futebol maior, sair do Borussia Dortmund, brigar por taças, estar no holofote, estar brigando pelos grandes troféus, ir para a Premier League. Foi tudo uma decisão técnica, de time. Eu tenho certeza se o... se chega... se chega... final da temporada o Benzema, cara, quero me aposentar no topo, é... ganhei a bola de ouro, vou me aposentar do Real Madrid. Eu acho que ele iria para o Real Madrid. Eu acho que ele iria para o Real Madrid. A questão do Bayern foi a mesma coisa. O Bayern tentou ele até o final. Até o final o Bayern tentou. Só que tinha o Lewandowski lá. E não tinha a certeza que o Lewandowski ia sair. Mas o Bayern tentou ele até o final. como eu falo, tem um timing da coisa. As coisas no mercado da bola acontecem. Talvez não dê certo nessa janela, mas talvez dê certo daqui seis meses, um ano. Esse timing é muito importante. O encaixe, garantia de minutos. Por isso, cara, antigamente uma transação durava... durava poucos dias. hoje é literalmente projetos esportivos com vencimento. Como você vai me usar. Por isso que quando eu falo de contratação aqui no canal, eu falo do que? O encaixe funciona, vai dar certo. Quem é o treinador na mão desse cara vai dar certo? Pô, mas esse encaixe aqui não é muito legal. Mas nesse esquema, mas assim, você vai dando um contexto para como vai ser usado. Os clubes também fazem um pouco isso para justamente você tirar a margem de erro, diminuir a margem de erro. É um processo natural. Por isso que eu falo, a decisão do Haaland foi uma decisão técnica. O CISP estava do 9, porra, literalmente, juntou a fome com a vontade de comer. Juntou o Tico e o Teco. Basicamente, é isso. Cara, não se enganem, não vá para essas narnes. hoje o CISP é um clube relevante na Europa. Hoje o CISP, hoje ele consegue brigar de igual para igual com o Real Madrid. Aí aconteceu coisas que 10 anos atrás era coisa de lunático. Viu como o futebol, as coisas mudam? 10 anos atrás o CISP nem sonhava em bater de frente com o Real Madrid. 10 anos depois, e hoje o CISP é um exemplo de gestão, é um exemplo de projeto multiclube, tem um know-how de futebol violento, sabe como recrutar jogador, sabe como desenvolver jogador, tem uma filosofia, vai ter erros e vai ter acertos, normal, é do futebol, processos acontecem isso. Mas, cara, a realidade foi essa, foi uma questão técnica e de time. Só isso. Tamo junto, é nóis. Valeu, falo.